Salve, salve a Massa Coral, o Santa Cruz é o mais querido na área, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like no vídeo aí que é muito importante pra gente continuar e ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente. Hoje vou falar sobre esse pós-jogo, né, Santa Cruz e Caruaru City, não tô feliz com o resultado, assim, o resultado foi bom, a vitória, vencer é bom, porém, as circunstâncias que foram o jogo, pô, o Santa Cruz é muito limitado, meu irmão. O Santa Cruz é um time extremamente ineficiente, incompetente, e hoje a gente enfrentou um time que, na moral, esse Caruaru City aí, ano passado ele até era competitivo, esse Caruaru City aí é muito ruim, ele, na moral, é semi-amador, pô, nível semi-amador mesmo, um time muito fraco, pô, um time muito fraco. Aí, Raniel Ribeiro vem com a escalação, Gease, aí teve já um problema no aquecimento, o Ian Rodrigues, o lateral esquerdo, sofreu, sentiu lá, tá todo mundo estourando, tá todo mundo se machucando. São muitos jogos em pouco tempo, em começo de temporada, já não tem alemão, já não tem Daniel Pereira, já não tem, é, o Italo Silva, que nem voltou, ainda. É, não temos também, quem foi mais que machucou? O David, pelo Chikungunya, tá, muitos jogadores estourando, e hoje foi o Ian Rodrigues, o lateral esquerdo da gente. Aí, logo, antes da partida, assim, muito pouco tempo antes da partida, o Santa Cruz já teve que mudar o lateral, pegou o lateral o Tarles, Feijão também se machucou, né, tava fora. Tarles já era o titular na posição hoje. Aí, o Ian Rodrigues se machucou, Raniel mudou o lateral, pegou o Tarles e colocou pro lugar do Ian Rodrigues, improvisado na esquerda, e colocou o Jadson, aquele Jadson mesmo da base, quem não lembra, né, que já foi emprestado umas 30 vezes aí por outros times, e nunca deu certo, e botou o Jadson na lateral. Aí, veio o meio campo, aí ele continuou com o João Eric, Arthur Santos e Ceará, e no ataque, meu Deus do céu, só o Raniel que não enxerga, só o Raniel que não enxerga. Ele veio com o ataque com o Lucas Silva, beleza, Michel Douglas, beleza, e talvez vocês lembram do pós-jubo pra jogo de manhã que eu falei, a Incógnita no time, quem ia jogar na hora de Hugo Cabral, que foi embora, quem ia jogar na ponta esquerda? Eu botei no pré-jogo, Marcelinho, ou David, ou até o Anderson Paulista, eu coloquei. Eu não imaginava que ele ia vir com o Dagson na ponta, não, velho. Na moral, como ele vai, vem com o Dagson na ponta, meu Deus? Dagson é muito fraco, muito ruim, de verdade, e Dagson não dá, pô, não dá. Não tem qualidade, velho, o Dagson tem que ser dispensado no Santa Cruz. Manda ele fazer um curso no Senai, manda ele ir estudar pro Enem, manda ele procurar um emprego em outro lugar, porque jogar no Santa Cruz ele não vai, velho. Na moral, é muito ruim. E o Santa Cruz pegou um Caruaru City, como eu já falei, muito fraco, muito fraco. Tem time de Vaz aí. Quer dar nesse Caruaru City muito fácil, pô. O Santa Cruz teve muitas chances no primeiro tempo, muitas chances, principalmente com o Lucas Silva, que é o melhor do time. Muitas chances no primeiro tempo. Porém, o Santa Cruz não sabe aproveitar, velho. O Santa Cruz é um time ineficiente na frente. O Santa Cruz é um time que não tem qualidade na finalização. Não tem, e é por peças, é por peças que a bola chega, a bola tá sempre no ataque, o time pressiona, pressiona, pressiona e não consegue fazer os gols. No primeiro tempo a gente teve mais de 10 finalizações e nenhum gol, pô. Teve bola na trave, teve tudo. E não consegue fazer o gol. Ou seja, a gente não tem atacantes que aproveitem as oportunidades. E vai ter jogo que a gente não vai ter tantas oportunidades, não, pô. Vai ter jogo que não vai ter 10 chances no primeiro tempo, não. E a gente tem que matar a partida. Tem que matar a partida. Ainda mais jogo como hoje, cara, é extremamente importante pra gente. Pra as pretensões do resto do ano aí. Do ano que vem também, buscar a vaga na Série D 2024. Já garantir um calendário pro ano que vem. Não ser obrigado a subir. Claro que já é obrigado a subir pra Série C. Mas se não subir, ficar sem calendário. Aí, Ranieri, só ele que não enxerga, pô. Ele continua querendo manter o esquema dele, o 4-3-3. Sem peças de qualidade pra manter esse esquema. Ele não tem material humano pra manter o 4-3-3 no Santa Cruz. E quando faltam peças, ele inventa de todo jeito. Botou dois centro-avantes hoje. Que, véi, não dá um os dois. Michel Douglas e Dagson. Dois centro-avantes no primeiro tempo no Santa Cruz. Porque em vários momentos, Dagson tava dentro da área também. Se vocês pegarem o jogo e verem. Muitos momentos, Dagson chegava dentro da área. É aquele ex centro-avante. Reserva, mas é. Então, ele já tem o ímpeto de ir pra dentro da área. Ele não é aquele ponta. Não tem velocidade pra ser ponta. Lucas Silva do outro lado. Não teve o apoio de Feijão hoje. Ou seja, continuou sendo o melhor lado do Santa Cruz. Mas não tinha o entrosamento de Feijão. E Lucas Silva teve o Acu Jadson ali com ele. Do lado. E o Santa Cruz não conseguiu fazer os gols. Ainda levou um susto no primeiro tempo. O Geassi fez uma defesa. Mas o Santa Cruz atacou muito. Beleza. Criou chances, criou oportunidades. Todo mundo pode até falar isso. Que o Santa Cruz foi um time que chegou à frente. Que tentou. Beleza. Com certeza. Mas falta a eficiência. Que não tem. Não tem eficiência. Aí vem o Pipico agora, né? Já é dois também. Pra melhorar a criação. Pode vir os atacantes aí. O Rafael Silva, como eu falei nos vídeos aí anteriores. Mas hoje, véi. Não prestou. Aí no segundo tempo. Ranieri já vem com a mudança. Tira a Dugson do time. E coloca o David. Porque já era pra ele ter entrado com o David há muito tempo. Desde o começo. Não é porque o David tava com o Chico Gunnar. Vai, jogador novo. Jogador de David ter 20 anos. Mas Chico Gunnar não vai acabar com ele não, pô. Tanto é que ele entrou muito bem. Muito bem. Muito melhor do que o Dugson. É um cara que vai pra cima. É um cara que tem a jogada individual. Vai pra cima do adversário. É incisivo. Coisa que o Dugson não é. Já mudou aquele lado ali, pô. Quando o David entrou. Já mudou aquele lado. Ele botou Marcelinho no time também depois. Aí o Santa Cruz conseguiu chegar ao gol. O Santa Cruz conseguiu chegar ao gol. Lucas Silva mais uma vez. Pegou a bola do outro lado que ele nem joga. Trouxe pro meio. Dei uma batida. O goleiro espalmou a bola pro meio da área. Aí o Michel Douglas é um atacante. A gente vê que é um atacante oportunista. A bola veio pro pé dele. Ele finalizou e fez o gol. Gordinho. Beleza. Ele é melhor do que o Dugson. Ele é melhor do que o Dugson. Ele é um pouquinho melhor do que o Dugson ainda. Você acha que se ele emagrecer mais. Eu acho que ele pode ajudar bastante a gente. Aí o Santa Cruz continuou tentando, tentando, tentando. Aí começou. Aí o Lucas Silva estourou. Teve que substituir. Colocar o Gabriel. Depois ainda colocou o Baraka no time. No lugar de João Eric. E o Santa Cruz continuou tentando e tal e tal. Só que no fim do jogo. No fim da partida. O Santa Cruz começou a tomar uma pressão do Caruaro Cito. Uma pressão desnecessária. Uma pressão desnecessária pra um time muito fraco como o Caruaro Cito. Não se leva àquele tipo de pressão. O Santa Cruz não conseguiu matar o jogo. Não conseguiu fazer o segundo, terceiro. Não conseguiu matar o jogo. E ainda levou pressão no fim do jogo. Baraka deu uma bola inacreditável pro time do Caruaro Cito. O cara sozinho, ele já é aze. Perdeu o gol. Ainda bem. E depois teve outra chance ainda pro Caruaro Cito. Sozinho. Três caras dentro da área. Um caiu. O outro pegou a bola sozinho. Cara a cara com o Gease. Perdeu o gol. A nossa sorte hoje é que o Caruaro Cito, com todo o respeito ao pessoal do Caruaro Cito, não é um time profissional de futebol, pô. Não é um time profissional de futebol. Um time semi-amador. Nível semi-amador mesmo. Muito fraco. Muito fraco. E o Santa Cruz conseguiu levar a pressão desse time. Conseguiu levar a pressão do Caruaro Cito. E no fim do jogo, quase que leva o empate. E quem sabe a virada. Imagine perder pro Caruaro Cito hoje no Arruda. Imagine como ia ficar o clima hostil dentro do Santa Cruz. Eu até postei no Twitter, pô. Ranieri tá cavando a demissão dele. Eu postei na hora da invocada e já postei. Porque Ranieri continua sem mostrar repertório, pô. Ranieri continua com a teimosia dele insistindo num esquema que não tá dando certo. Insistindo em jogadores que não fazem o que é pra fazer. Continua insistindo em Daggson na ponta, pô. Isso já é teimosia. E continua no 4-3-3. Ineficiente dele. Então, velho, a gente venceu. Mas pra mim não convenceu. Sei que tem muita gente fora. Sei que tem muita gente contratada ainda pra chegar. Se recondicionando fisicamente e tal. Vai entrar Pipico, G2, vai voltar Alemão, Italo Silva, Daniel Pereira. O time tende a se reforçar, se encorpar mais. Mas hoje contra o Caruaro Cito, velho. Qualquer time limitado conseguiria vencer o Caruaro Cito hoje com facilidade, pô. O Caruaro Cito não fez um gol no campeonato até hoje. Ia fazendo a gente hoje, pô. Na moral, é muita incompetência, ineficiência. Teimosia do treinador. Então, tem que melhorar, velho. Tem que melhorar pra gente não continuar sofrendo. Até o time morrador pernambucano. Estamos agora na sexta colocação. Domingo pegou uma agora aí no Arruda. É vencer também. Pra já chegar em 9 pontos. Já chegar na parte de cima lá, brigando. Realmente pela vaga na Série D. E começar a brigar, quem sabe, pela liderança. Enfim, é muito cedo ainda pra gente falar. Mas não gostei hoje do jogo. Não gostei do jogo. Vencemos, vencemos. Mas não convencemos. Enfim, essa é a minha opinião. Deixo a opinião pra vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do jogo. Se vocês concordam comigo ou não concordam. Ceará também, pra mim, ele se acha mais do que ele é, pô. Ceará se acha mais do que ele é. Ele tem um toque de qualidade. Tem um toque de... Beleza, eu... É um pouco diferenciado dos outros meus campos que a gente tem. Porém, ele se acha mais do que ele é. Ele pegou uma bola dentro da área sozinho. Não se perde aquele gol, não, pô. A cada jogo que eu vejo de Ceará, eu vejo que ele tem uma qualidade diferenciada dos outros jogadores da gente. De série D, né? Mas a gente vê porque ele não vingou no Santos, pô. Porque falta... Porque ele não é o que ele acha que é, tá ligado? Ele não tem a qualidade que ele acha que tem. Ele não tô dizendo que ele é um jogador horrível, não. Mas ele inventa muito, pô. Ele inventa muito. E há muita mídia também. E pouco futebol, não digo pouco futebol. Mas menos futebol do que ele acha que tem, tá ligado? Menos futebol do que ele acha que tem. Então é isso, pessoal. Essa é a minha análise. Não sei se vocês concordam ou não concordam. Então deixa eu pôr vocês aqui embaixo. Esse foi o pós-jogo de hoje. O que você já sabe. Dá o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E muito obrigado. E ativa o sininho.